Após 4 anos, 4 meses e uma semana de espera, enfim, chegou a tão querida Copa do Mundo. 92 anos de muita tradição, que serão vividos durante quase um mês de muito futebol, festa e, é claro, de Brasil. Num momento tão único e especial, provavelmente você deve estar se perguntando, cara, em uma maluquice que é uma Copa do Mundo, como é que eu vou conseguir vender, bater meta e ter lucro? Agora entenda, se você não aplicar o que eu vou te mostrar aqui, tem o risco do teu concorrente te dar um 7x1, igual o Brasil levou da Alemanha. Então fica até o final, porque a última dica é a mais importante de todas. Qual que é o grande problema da Copa do Mundo? A gente tem dois grandes problemas. Durante os dias de jogos, a maioria das empresas vai dar folga para os colaboradores, o que vai fazer com que a tua taxa de conexão se torne mais difícil, em especial durante esses dias. O segundo ponto que pode vir a te impactar é que os decisores, o C-Level das empresas, e em especial as empresas que estão patrocinando a Copa do Mundo ou que tem alguma ação promocional ligada à Copa do Mundo, viajaram para o Catar e eles não vão estar disponíveis para conversar contigo sobre contratar o teu produto ou o teu serviço. Se eu fosse colocar um último ponto de atenção, pelo fato das pessoas terem um dia de folga no meio da semana, provavelmente o ritmo de trabalho também será diminuído, em especial nos dias anteriores e nos dias posteriores aos jogos. Principalmente se o Brasil ganhar, porque a galera vai sair para comemorar e esquece. Eu não lembro nem mais dos problemas que eu tinha, eu estou apenas muito feliz que o Brasil ganhou. Agora o seguinte, como qualquer ameaça, existe também uma oportunidade. E se você prestar atenção em alguns pontos bem específicos, pode ser que você use a Copa do Mundo a seu favor para bater meta. Agora o que a gente tem que fazer? Analisar, planejar e executar. Então bora para alguns passos simples que vão te ajudar a trazer resultado independente de Copa do Mundo e se Deus quiser com o Brasil ganhando essa Copa. Primeiro ponto, dia de jogo. A conexão vai ficar mais difícil. Para quem faz prospecção outbound, para quem tem time de pré-vendas, até mesmo para time de vendas, a maior parte das pessoas não estarão disponíveis nesse dia. Vai ser mais difícil você ligar e se conectar com o teu cliente. O que eu posso fazer nesse período? Três coisinhas. Primeiro ponto, para quem faz outbound, a gente sabe, 70% do teu tempo é construindo lista. Pega o dia a qual o teu cliente não vai estar disponível para falar contigo e constrói lista. Durante o horário da Copa, para para assistir o jogo e vamos comemorar. Mas durante o período ao qual você trabalha e não está acontecendo o jogo, é uma excelente oportunidade para criar lista no LinkedIn, criar lista nas plataformas, preparar tudo para quando chegar num dia que você consegue falar com o seu potencial cliente, você execute com mais eficiência e não precise parar esse horário extremamente valioso para pesquisar sobre o cliente ou construir lista. Todo departamento de vendas tem um pouquinho de atividade administrativa. Seja alimentar o CRM, seja preparar uma proposta, seja fazer follow-up por e-mail, seja passar as informações para o teu departamento financeiro. Use também esses períodos menos produtivos para fazer essas atividades. Cara, o que acontece? Se eu tenho menos tempo, se eu tenho menos slot para poder falar com o meu cliente, durante esses horários eu vou aproveitar ao máximo, porque eu sei que durante o dia de jogo ele não vai estar disponível. Outra grande ferramenta, treinamento. Não consigo falar com o meu potencial cliente, as ligações não estão funcionando, ninguém está abrindo o meu e-mail. Para a tua operação e capacita os caras. Use vídeos aqui do canal do YouTube, usa conteúdo lá da academia Growth Machine, e elabora um passo a passo de como o teu time pode melhorar. Ó, inclusive, aqui na Growth a gente tem um treinamento gratuito para SDRs, eu vou deixar aqui na descrição. Você pode pegar esse link, compartilhar com o teu time e falar, galera, vamos aproveitar durante os dias de jogos que a gente não consegue prospectar e a gente não consegue falar com o cliente para estudar. Inclusive, a Growth Machine separou um treinamento gratuito para a gente poder se aperfeiçoar e executar com mais eficiência nos dias que não tem jogo. E aí eu entro na minha segunda dica, você precisa ser mais produtivo. Durante os dias que não tem jogo, você vai precisar ser mais produtivo. Você vai precisar fazer mais ligação, você vai precisar conseguir ter melhor taxa de conexão e você vai ter que executar melhor. Obviamente, o treinamento te ajuda a executar melhor. Agora, você tem que entender que você vai ter que ter uma meta maior durante esses dias para compensar os dias que tiveram jogos, que, por consequência, você não conseguiu gerar oportunidade. Independente de Copa do Mundo, a gente tem uma meta para entregar, a gente tem um volume de oportunidades e um volume de vendas para fazer. O que eu preciso entender? Se eu tenho dias, os quais eu não consigo produzir, nos dias que eu produzo, eu preciso compensar essa não produtividade. E aí, cara, pode ser um pouquinho a mais. Aí, gestor de vendas, o que você tem que fazer? Pega os dias que tem jogo, aquela meta que não vai ser entregue durante os dias que tem jogo, você vai dividir pelos dias que não tem. E aí você vai aumentar um pouquinho a meta do teu time, mas vai deixar claro para a galera que se eles executarem dentro desse nível de produtividade, os dias de jogos não vão impactar em nada o resultado da empresa. Lembra, vendas é consequência. Se eu quero ter vendas, eu preciso aumentar. Número de reuniões, número de conexões, número de prospecções. Se eu não aumentar esse número e ainda jogar durante um período onde a gente é menos produtivo e tem menos taxa de conversão, obviamente você não vai conseguir trazer resultado. Terceira dica. Como é que eu lido com a objeção eu vou comprar depois da Copa? O que acontece? Obviamente, o teu cliente, ainda mais se ele não está aqui inscrito no canal da Growth e não acompanha o nosso conteúdo, ele vai ter menos faturamento. Principalmente para quem vende também para o B2B. Para quem vende para o B2B vai ser um pouco mais fácil. Mas para quem vende para o B2B, existe uma tendência natural do teu potencial cliente ter menos receita durante o período da Copa. Por consequência, ele vai ter duas objeções. Tenho menos tempo para trabalhar e eu tenho menos dinheiro para gastar. Por esse motivo, eu vou deixar para contratar o teu produto ou o teu serviço depois da Copa. E aí, o que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, o nome disso é uma objeção. A gente fez já alguns vídeos sobre como contornar objeções. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui que você pode ir lá assistir e entender exatamente como usar técnicas e ferramentas para tirar as objeções do seu cliente. Agora, em especial, a objeção Copa do Mundo. Isso acontece porque o teu cliente não percebeu duas coisas. Urgência ou um benefício de tomada de decisão. O que eu tenho que entender? Se eu vou jogar durante um período que é mais difícil, se eu vou tentar vender durante um momento que eu tenho mais objeção e mais dificuldade, se eu fizer exatamente a mesma oferta que eu faço o ano inteiro ou que o meu cliente pode optar em comprar em dezembro ou em janeiro ou em qualquer momento, ele vai adianta. Nós somos procrastinadores por natureza. Tudo aquilo que você pode deixar por último momento, você deixa. Agora, como é que eu uso o cérebro humano a meu favor e alguns hacks de persuasão e gatilho mental para conseguir trazer receita mesmo durante o período da Copa? Eu preciso, primeiro, ter uma proposta diferenciada. Você vai ter que criar algum tipo de campanha. Aumenta benefício. Eu não estou falando de dar desconto. Cara, desconto também funciona. Desconto não é feio, principalmente se ele for estratégico. Mas o que você tem que entender? Se você não tiver uma justificativa importante mostrando uma grande vantagem para o teu cliente em tomar decisão nesse momento, por conta de todas as objeções que existem, ele vai falar, vou deixar isso mais para frente. Então, primeiro de tudo, você tem que trazer uma oferta diferenciada. Um grande benefício, uma grande vantagem, mostrando para ele que tomando decisão agora, ele vai ter uma grande economia, ele vai receber muito mais do que ele receberia se ele tomasse essa decisão mais para frente. Segundo ponto, você precisa aumentar o nível de urgência. O que acontece? O teu cliente, quando vai comprar, ele não quer o teu produto ou o teu serviço. Ele quer a transformação entregue pelo teu produto ou pelo teu serviço. Se você não aumenta o nível de consciência dele fazendo perguntas para que ele perceba que a situação que ele se encontra é ruim e ele está perdendo dinheiro, ele vai adiar. O teu cliente tem que entender, primeiro, que ele está numa situação crítica, que é urgente mudar o que ele está vivendo e que ele tem uma vantagem muito grande ou de gastar menos dinheiro, ou de ganhar mais dinheiro, ou de correr menos risco contratando o teu produto ou o teu serviço. Se você combinar um bom diagnóstico, onde você amplia a percepção de problema do teu cliente, dando mais urgência para resolver o problema, e mostra uma vantagem exclusiva, trabalhando com o que a gente chama de proposta única de valor, onde existe um grande benefício, uma grande vantagem para tomar decisão agora, não tem como você não fechar essa venda. E aí a gente entra exatamente no quarto passo. Crie uma promoção encaixada com a Copa. Cada vez que o Brasil ganhar, vai ter um benefício. Para cada gol que o Brasil fizer, você vai dar 300 reais de desconto. Brinca com alguma coisa para que você consiga ficar na imaginação do seu cliente e enquanto ele está ali assistindo o jogo, ele lembra, puta, agora eu tenho mais 200 reais de desconto, ou agora eu tenho mais um benefício. Encaixa uma promoção e a Copa do Mundo. Isso vai fazer com que você use o momento da Copa do Mundo para ficar lembrando o teu cliente. No livro Contágio, eles têm uma história muito interessante que uma marca de chocolate chamado Martes aumentou o seu faturamento quando a primeira sonda chegou em Martes. Por que isso? E as pessoas olhavam assim e falavam, cara, por que o chocolate Martes aumentou o faturamento pelo fato de uma sonda ter chegado em Martes, né? O que acontece? Como a palavra Martes era muito falada, as pessoas acabavam associando um tema a outro. E essa estratégia de você usar a Copa como promoção, o que você vai fazer? Usar o inconsciente coletivo para trazer uma vantagem para você. Ó, inclusive o seguinte, cada jogo que o Brasil ganhar vai ter uma promoção especial da imersão Growth Machine. Eu vou deixar o link da imersão no primeiro comentário aqui desse vídeo. Depois vai lá dar uma conferida porque você vai passar dois dias comigo desenhando 100% da sua estratégia de crescimento, levando a tua empresa para um outro patamar de vendas, de prospecção, de resultado, fazendo com que períodos como esse de Copa do Mundo, Carnaval, final de ano, não seja um período doído e sim um período que você bate recorde de receita. Aumente a integração entre o time. Cara, o jogo da Copa do Mundo é uma excelente oportunidade para o teu time estar mais integrado. Você pode fazer dinâmicas de team build, você pode combinar eventos, você pode pegar um período ocioso e usar ele a seu favor. É claro que a gente não pode ferir a privacidade do colaborador, a privacidade do vendedor, fazendo com que ele fique com raiva da tua empresa. Mas se for possível, por que não? Combinar uma festa, um churrasco para todo mundo da equipe assistir junto e tornar mais forte ainda o vínculo entre o time. Quanto mais forte está o teu time, quanto mais integrado eles estão, mais resultado eles vão trazer. Usa a Copa do Mundo a seu favor. E última dica, essa é uma dica que todos os vendedores vão adorar. Durante o período da Copa do Mundo é mais difícil vender, certo? Concorda comigo? Então, se é mais difícil vender, você tem que premiar mais quem bate meta e quem vende. O que você tem que fazer? Aumente a bonificação e o prêmio para o teu vendedor. Por quê? Você vai precisar que o teu time execute com um nível de excelência e com um nível de dedicação mais forte. se o teu vendedor entende que o bônus é maior, que a premiação é maior, que a comissão é maior durante o período mais difícil, ele vai dar mais de si. Por consequência, você vai conseguir fazer com que o teu time execute num nível de dedicação, energia e vontade superior a qualquer outro momento do ano. Por consequência, você vai ter uma tendência natural a trazer mais resultado. Agora, eu vou te dar uma dica. Se você é vendedor, manda esse vídeo para o teu gestor comercial porque assim ele já vai entender que ele pode te dar um bônus maior, uma comissão melhor e uma premiação bacana se tu bater meta. Então, nessa, a gente está junto, beleza? De maneira muito resumida, Copa do Mundo, sim, é uma ameaça para performance, para produtividade em vendas pelo fato da gente ter distração e menos períodos para trabalhar. Agora, por consequência, usar essa ameaça a seu favor, você consegue converter uma ameaça em oportunidade. Me conta, o que você está aplicando na tua empresa para continuar vendendo durante o período da Copa do Mundo? Me diz aqui, qual dessas dicas você mais gostou e se você tem alguma dúvida sobre como vender mais durante a Copa do Mundo, deixe aqui nos comentários.